Boa noite para todo mundo. Me apresentar primeiro, né? Sou o Thiago Cavalieri. Eu trabalho com o QA há aproximadamente nove anos. Como os meninos estavam comentando, o Demis, o Juliano. Como eu trabalho já há algum tempo também, tem uns nove anos atrás, a gente trabalhou muito nesse contexto cascata, onde o QA, de fato, a responsabilidade dele, na verdade, era só a execução de teste e tal. E não tinha essa cultura de qualidade que o time era responsável pela qualidade. Aí, o Quality Assistance vai trazer justamente esse cenário de como a gente vai fazer isso de forma estruturada. Aí, só falando um pouquinho disso para dar essa introdução. Aí, só para vocês me conhecerem um pouquinho mais, que nem eu falei, eu trabalho mais ou menos há nove anos com qualidade de software. Além de trabalhar com qualidade de software, eu também dou treinamento de automação de teste e também sou instrutor da certificação CTFL. E vou começar aqui a apresentação. A gente vai bater um papo sobre justamente sistemas que já estavam sendo discutidos nos comentários. Beleza. Vamos trazer quais os objetivos primeiro que a gente vai tratar aqui. De fato, o que é o Quality Assistance? Então, a gente vai abordar daqui para frente o que de fato é, quais problemas ele resolve e o segundo ponto que ele já vai tratar também é como a gente aplica ele na prática. Como que a gente faz? A gente tem a teoria e a gente tem a prática. Porque cada um trabalha num contexto diferente. Todo mundo que está aqui assistindo essa apresentação pode ter certeza que tem alguma coisinha ou outra que no seu contexto é diferente. Por mais que todo mundo trabalha com ágio, todo mundo trabalha com cascata, aí o Quality Assistance, ele traz uma quantidade de técnicas, uma quantidade de habilidades que vão ser utilizadas na sua implantação justamente para responder algumas das perguntas que foi levantado na palestra que o Juliano deu. Que ele já falou muita coisa bacana sobre como resolve muitos dos problemas. A gente vai abordar isso novamente. Só que, que nem eu comentei, só de uma forma estruturada de acordo com a metodologia que já existe no mercado. E também falar um pouquinho dos resultados, né? Porque eu vou trazer um cenário real, um cenário que aconteceu no meu dia a dia, num projeto que eu trabalhei, e como que a gente fez para solucionar esses problemas utilizando o Quality Assistance. Vamos começar falando, então, tipo assim, o que é o Quality Assistance, né? Primeiro a gente tem que falar quem criou ele, né? Na verdade, quem criou não, quem idealizou, né? O idealizador Ossian Karner, quem acompanha muito as referências de teste de software no mundo, sabe que ele é uma das referências, né? Sempre falando de qualidade. Ele junto com o Mike Bolton, com o James Bach, são, tipo assim, evangelizadores da qualidade há muitos anos, e que a gente tem muito de que aprender com esses caras. Tudo que eles já passaram, eles trazem muito conhecimento para a gente, e um desses conhecimentos foi o Quality Assistance, né? Que ele falou disso lá nos anos 2000, antes mesmo de eu pensar em começar a trabalhar com teste de software, ele já estava falando sobre o tema, e como o que a Alie deve se comportar nesse contexto. Aí, o Sam Karner falou do Quality Assistance lá nos anos 2000, só que em 2010, junto ali com o surgimento do Manifesto Ágil, a Clayson trouxe uma proposta de uma adaptação e melhorias nessa ideia que o Sam Karner, o Sr. Karner desenhou lá nos anos 2000. Então, ele traz um contexto onde o contexto é mais ágil, e ele tenta, a Clayson tenta passar de uma forma mais estruturada e para resolver justamente os problemas que a gente encontra no dia a dia. Aí, fazer um resumo dos objetivos que o Quality Assistance tem. A gente já sabe da criação dele, qual que foi a motivação principal, e vamos trabalhar alguns tópicos aqui. Quais são os seus objetivos? A criação de uma cultura de qualidade, né? Teve uma das perguntas lá na palestra do Juliano, que justamente foi perguntado basicamente isso. Então, essa criação da cultura de qualidade é uma coisa que o Quality Assistance prega, tipo assim, são um dos pilares. Porque o que a gente tem que entender sobre essa cultura de qualidade? Que o QA, num contexto ágil, ele não é mais simplesmente o responsável pela qualidade. Por mais que a gente leva o nome de testes, qualidade, justamente no nosso cargo, as pessoas fazem muito essa confusão. E como a gente vem em um processo evolutivo, aonde a gente vem lá do cascata, que será muito comum o QA ser responsabilizado pelo banco que foi encontrado em produção, o banco que foi encontrado em desenvolvimento, ah, o QA não testou isso daqui, e não entendendo, tipo assim, e tirando totalmente essa parcela de culpa de quem também participou desse processo. Olha o tanto de gente que participou desse processo. Por exemplo, a criação de uma feature de um, por exemplo, de um cruze de um cadastro. Ah, tem três bugs lá. Achou esses três bugs. O problema é justamente só do QA? Então, vem justamente para mudar essa cultura. Então, o Quality Assistance vem muito forte com essa mentalidade. Aí, já dei um pouquinho de spoiler do tópico abaixo, que é a mudança também do mindset do QA, e onde ele passa a ser um facilitador. Ele passa a não ser mais aquele cara que simplesmente só executa os testes. Ele passa a ser um QA, aonde, tipo assim, ele facilita e disponibiliza ferramentas, técnicas, métodos. Entra muito na parte que o Juliano falou, questão dos soft skills, né? Entra muito forte isso, porque o QA tem que saber dosar como que ele vai fazer esse trabalho. Porque é um trabalho que é muito mais voltado para o soft skill do que propriamente para o hard skill. Então, acaba, tipo assim, que o QA tem que se desenvolver muito. Isso é muito bacana, porque, tipo assim, acaba que o QA acaba trabalhando juntamente com a Jail Master e tentando fazer esse papel de facilitador junto ao time, né? E o que... Algo muito importante também, que os meninos também comentaram na palestra do Juliano, foi a questão da prevenção. Porque, antigamente, no Conceito Waterfall, o que era de fato... O que era de fato olhado? Tinha suas métricas. O QA que era bom era o QA que achava muito bug, que escondia bug debaixo do braço. Então, acaba que, tipo assim, essa cultura, ela acaba morrendo da detecção e a gente acaba pensando mais na prevenção. Como que a gente pode ajudar os nossos companheiros, pode ajudar o nosso time, junto com o conhecimento de qualidade e especialistas que a gente tem, para conseguir prevenir. Então, o QA tem algumas práticas e técnicas que ajudam a gente justamente a fazer esse trabalho. Um outro ponto é a redução do fluxo de trabalho, né? Porque, como a gente sabe, se num contexto mais tradicional ou, tipo assim, em um contexto teoricamente ágil, aonde o QA ainda executa todas as tarefas de teste, existe a grande possibilidade de um gargalo. Então, tipo assim, o fluxo de trabalho, ele acaba parando sempre ali na coluna do QA, por exemplo, no contexto ágil. E também aquela questão do bug, né? Então, se eu pensar, o QA falou aí, encontrou 10 bugs. A gente sabe que se o cara está testando uma testa, uma feature, encontrou 10 bugs, é todo um retrabalho que tem que ter para fazer essa correção e aquela tarefa, ela não segue. Ela fica esperando essa correção desses bugs. Claro, dependendo da priorização de cada um dos itens, né? Que tem a questão da prioridade e tal. Isso tudo é acordado com o time. Mas, o que a gente vê, às vezes, muitas vezes, no dia a dia, por exemplo, em alguns projetos que eu já trabalhei que não tinham assistência, às vezes chegavam coisas que... Bugs que eram impeditivos. Então, é uma coisa muito comum. que ainda acontece, eu tenho certeza que no contexto de todo mundo que está assistindo. Entregas com mais agilidade e qualidade. Então, a gente implantando algumas práticas, a gente vai conseguir entregar de forma mais ágil e com maior qualidade. Implantando sempre a cultura de qualidade, né? Que a responsabilidade é de todo o time, né? É da engenharia como um todo, né? Aí, a gente fala assim... Olha para esse tópico também para olhar para a engenharia como um todo. Não somente o desenvolvimento. A gente fala muito do ciclo de desenvolvimento. Ah, a TESC entrou em to do, aí de to do dev, foi lá, que há, doni. Não, é tipo assim, às vezes, tem muita coisa que impacta o nosso fluxo de desenvolvimento que não está dentro daquele contexto. Entendeu? São coisas maiores, assim. Às vezes, ambiente, às vezes, ferramentas, às vezes, metodologia. Então, o Quality Assistance vem com essa proposta também, para o QA também ajudar e ser um facilitador e olhar para os problemas que acontecem na engenharia e tomar a frente também e facilitar e resolver esses problemas junto com o AM, por exemplo. Mas o QA, ele vai ficar mais em um lado focado, olhando muito mais para o... pensando, tipo assim, na garantia da qualidade como um todo. Falando daqueles pontos, né? Então, o QA ele passa a pensar como o quê? A prever, a prevenir, a capacitar os seus companheiros a executar testes, que nem o Demis falou, faz alguns workshops, capacita os colegas de trabalho, capacita o time para poder realizar esses testes. Não só capacitar, mas também como ajudar. A gente tem que ajudar também os nossos colegas, tipo assim, numa tarefa que eles estão fazendo e não tem a expertise que a gente tem. Eu trabalho nove anos com o teste. Eu tenho a expertise para achar bugs e defeitos e realizar técnicas de teste que meus companheiros não têm. Da mesma forma que um desenvolvedor tem técnicas que mesmo eu sabendo programar também, eu também não consigo chegar no nível dele. Eu não consigo também. Então, tipo assim, acaba que um acaba ajudando o outro. Então, isso é muito bacana. e a questão do acompanhamento também, além de a gente fornecer essas ferramentas para prevenção, para capacitar, para ajudar, e a gente tem que estar acompanhando sempre esse progresso. Não simplesmente falar assim, ó, agora eu te dei esse daqui, ó, esse slide, eu te dei aqui esse curso, eu te dei aqui esse livro, agora simplesmente você pega e testa. Não, não é assim que funciona. A gente tem que estar acompanhando nossos colegas porque a gente tem que olhar como um todo como que a gente faz para entregar com maior qualidade e para a gente entregar com maior agilidade. Então, isso é uma das práticas e como o mindset do QA tem que ser. Aqui só um paralelo entre o Quality Assistance e Quality Assurance. Um paralelo bacana aqui. Vamos olhar primeiro para o Quality Assurance, né? O Quality Assurance, ele, num contexto ágil, ele tem liberdade para atuar em todas as camadas. Então, ele faz testes de APIs no back-end, faz testes funcionais, faz as gestões dos efeitos, automatiza testes de API, automatiza testes web. E tem quatro, cinco desenvolvedores às vezes gerando os tasks. Então, a probabilidade de ele não conseguir fazer todas essas tarefas bem feito e também, se for fazer bem feito, gargalar na etapa de QA é muito alta porque acaba afunilando muito as responsabilidades em cima do QA. Então, onde o Quality Assurance meio que uma proposta diferente foi com aquelas habilidades que a gente falou, que ele passa a capacitar, ajudar, acompanhar, prever, prevenir. Então, essas tarefas de teste aqui, a gente acaba desmembrando para todo o time, não simplesmente concentrando num único profissional. A gente sabe que hoje o mais comum dentro das squads é ter um QA. Então, a gente sabe o tanto que é difícil de conseguir realizar todas as tarefas. Às vezes, muitas vezes, a gente fica frustrado, né? Então, acaba que isso acontece e a gente vai ficando até frustrado. Ah, como que eu não consigo colocar meus testes automatizados no pipeline? Porque isso tudo demanda tempo e esforço, né? Aí, onde que a gente pode fazer uma estratégia, um plano de ação para justamente conseguir fazer esse trabalho junto com o time. Todo mundo sendo responsável pela qualidade. aqui só uma visão, um overview geral de como que o Quality Assist é enxergado. Aqui embaixo, assim, o Quality Control, que é o controle de qualidade, que é bem, é bem, tipo assim, focado, assim, no que aconteceu no Outerfall. Se você fazer o controle de qualidade, ah, você vai fazer os testes de regressão, simplesmente, ou vai fazer os testes de uma feature específica. isso é passado em uma evolução onde tem o Quality Assurance, que faz a garantia da qualidade, aí já olha para um todo, já participa de todo o processo da construção do produto, do fluxo de desenvolvimento, só que ele fica muito limitado na questão da engenharia como um todo, onde o Quality Assist entra e pensa em questões que vão além do fluxo de desenvolvimento e, além disso, traz algumas ferramentas para a gente conseguir estruturar. falando, tipo assim, o porquê, né, agora a gente fala assim, quais são os benefícios de fato que a gente vai colher implantando Quality Assist Prevenção de bugs. A gente vai prevenir bugs antes mesmo de serem gravados. Então, o que a gente conta é se a gente sabe aonde os problemas estão, estão, porque a gente participa da reunião de planejamento, a gente participa da reunião de refinamento sabendo as testes vão ser executadas, aí a gente fica, o que há, ele tem que ter a mentalidade de ser, ah, eu sei que aquela integração ali com aquele serviço vai dar problema. A hora que eu pegar para testar no fluxo de QA, eu vou achar esse bug e eu vou reportar. Um bug crítico, não, não é assim que se pensa, tipo assim, a gente não está pensando de acordo com o produto, a gente não está pensando nos nossos companheiros, a gente está pensando só na gente, entendeu? e essa mentalidade que fazia, faziam a gente ter, lá atrás, waterfall, entendeu? Mas, tipo assim, particularmente, eu não gostava disso, porque a gente tem que sempre estar pensando no produto, tem que estar pensando na qualidade do produto, é o que importa, de fato. Eu não quero saber se o bug que eu reportei, ah, ele existe ou não existe, eu quero saber se o produto está saudável, pronto, disponível para entrega, se o meu cliente vai estar feliz ou não, entendeu? E um outro ponto é a redução do esforço para corrigir bugs e reescrever o código. Quantos menos bugs a gente encontrar, menos retrabalho a gente vai ter e menos fundos de retrabalho para reescrever o código e, consequentemente, também, menos pontos que podem dar problema. Por exemplo, a gente faz a correção de bug e pode estourar um bug em um outro canto da aplicação. Quando o código é muito acoplado, isso pode acontecer. E, otimização do fluxo de delivery com qualidade e velocidade. Então, tipo assim, a gente tem que pensar sempre entregar com qualidade e velocidade. Então, a gente pensa no produto, a gente pensa no cliente, a mentalidade passa do que há. Não enxergar tanto a detecção de bugs, mas sim pensar como um todo, né? E isso, num contexto agilidade desse, é muito importante. Ajuda muito a Emcom ajudando nessa proposta. Os ouvidores testam bem a minha deficiência da engenharia. Isso é fato. Fornecendo todas as ferramentas, a gente consegue melhorar esse ponto também. E beleza. Então, a gente falou muito de teoria, como que funciona e tal. E na prática, como que faz para implantar o Quality Assistance? Porque a gente falou de teoria, a gente falou assim, 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 tem que treinar, tem que capacitar, tem que prever, prevenir, mas como que eu faço tudo isso, entendeu? Falar, é simplesmente, tipo assim, eu posso falar o jeito que eu quero, mas como o Quality Assistance não vai me ajudar nisso? Aí ele vem com, eu vou vir com um cenário real de um projeto que eu atuei no passado e no qual a gente implantou o Quality Assistance, né? Um cenário, metodologia ágil e olha só, olha só que interessante, testes. Testes em todas as camadas, Code Review, Sonar Cube, até esqueci de colocar aqui, mas CICD, mas mesmo assim, problemas que eu tenho, gargalo em QA, auto lead time, auto SQL time, alto número de bugs, retrabalho constante, porque o alto número de bugs reflete no retrabalho, né? E sem tempo para atividades de teste. O que seria essas atividades de teste? Ah, dentro da SQL, eu não tenho que focar simplesmente no teste da determinada feature de determinada história. Eu tenho que pensar nos testes, ah, eu tenho que pensar no teste performance, eu tenho que pensar no teste de segurança, eu tenho que pensar no teste de compatibilidade, eu tenho que pensar em vários tipos de testes, dependendo do contexto do meu negócio, né? Então, ficava muito limitado enquanto esse tipo de atuação. Então, e o gargalo lá. Então, a prioridade vai estar sempre na entrega do produto e acaba que a gente acaba deixando um pouquinho da qualidade do lado justamente por conta desse gargalo. E também na questão dos testes cross-squad também, né? Como a gente trabalha com micro-serviços, eu tenho que pensar numa estratégia eficiente para fazer meus testes de contrato, entendeu? Como que eu vou fazer melhor? Ah, eu vou subir o ambiente, ah, eu vou fazer o teste de contrato utilizando uma outra ferramenta, tipo o PECT e tal. Isso tudo demanda trabalho, demanda tempo, e a gente precisa se dedicar também para essas coisas, porque o produto não vai conseguir ser sustentável, né? A gente sabe que quando a gente trabalha com micro-serviços, o teste de contrato é extremamente importante, então, mas só que demanda muito trabalho. E todo mundo sabe disso, e às vezes vão, as coisas vão ser deixadas para trás justamente por conta desses problemas. E pensando nisso, o que foi feito no estudo e o que o time resolveu como plano A? O plano A, aqui só passando um pouquinho do contexto, né? Do cenário que eu passei para vocês, que trabalha com o CIDAPROM de teste, que a gente trabalha com testes de todas as camadas, aqui abrangendo qual é o contexto dos testes, assim, de forma mais específica, a gente tem teste unitário, tem teste integrado, tem teste componente, teste de contrato, testes end-to-end, então, tipo assim, mesmo com tudo isso, ainda existem alguns problemas, então, tipo assim, que a gente gargala muito, né? E a gente vê que a abordagem do plano A, que é implantar o Quality Assistance, né? Que vem com essa proposta de ajudar a gente com esses problemas. E qual que era o plano B? Que era mais cômodo? Ah, vamos trazer, vamos contratar mais, vamos contratar mais gente para a gente conseguir dar mais vazão. Só que toda vez que a gente tentar escalar, o problema, ele vai sempre aparecer. Então, o problema não está no, não está nos recursos, está, sim, na forma como são tratados os problemas, na mentalidade, na cultura de qualidade, isso é muito importante, de fato. E vamos tratar um pouquinho aqui como que funcionou essa implantação, fazendo uma mescla aqui da teoria e da prática, aí a gente vai conversando, a gente vai vendo como foi o cenário. Primeiro passo, primeiro passo que a gente precisa fazer, né? Na implementação do Quality Assistance, o que há, ele precisa desenvolver seis habilidades. E essas seis habilidades, elas estão totalmente, elas estão totalmente relacionadas aos soft skills. Então, tipo assim, é algo muito importante. Então, o que há, às vezes a gente fica preocupado, assim, ah, eu tenho que estudar aquela stack, que eu tenho que estudar o robot, eu tenho que estudar o framework X, o framework Y, e às vezes a gente tem que pensar que às vezes o que resolve nossos problemas de fato são a gente fortalecer nossos soft skills. então, o Quality Assistance traz seis habilidades estruturadas para a gente trabalhar elas e acompanhando como que acontece essa evolução juntamente com a evolução dos problemas que a gente que a gente relatou ali atrás no cenário. Aí veio também com cinco técnicas do processo de teste, aí são técnicas no processo de desenvolvimento que ajudam justamente o time a conseguir fazer a prevenção, conseguir a prevenção e, tipo assim, não a detecção e, consequentemente, entregar com mais agilidade e qualidade. É o outro ponto que é sempre importante frisar, monitorar, porque não adianta aplicar as habilidades, aplicar as técnicas se não monitorar e não ter métricas para saber como que eu estou evoluindo e depois escolher os resultados, é claro, né? Habilidades, vamos falar rapidinho das habilidades? Aqui são a listagem de todas as habilidades, né? Aí eu vou passar uma por uma, mas eu vou ser bem breve, esse é o material que a gente utiliza hoje para fazer, por exemplo, interagir com os quiastros fazendo onboarding, então, a gente vai apresentando, tipo assim, quais são essas práticas e tem muito conteúdo, tem muita referência também, aí depois a gente vai disponibilizar o material e vai, aí vocês conseguem entender mais profundamente o que a gente está trabalhando aqui nas habilidades. por exemplo, primeira habilidade, influenciador, tem que convencer todo mundo sobre responsabilidade pela qualidade e tem que fornecer a equipe fatos e evidências, como foi falado na palestra anterior, a gente tem que mostrar o porquê que todo mundo é responsável pela qualidade, o que de dado eu tenho, o porquê isso de fato é importante todo mundo ter responsabilidade, entendeu? a gente tem que passar esse tipo de influenciar as pessoas a pensar o porquê que a qualidade é importante, entendeu? E outra habilidade de educador, que nem o Demis falou, a gente faz workshops e tal, tenta ensinar, tenta dar ferramentas para as pessoas, então é justamente isso, a gente ajudar os ouvidores também a poderem testar bem as suas codificações, entendeu? Todo mundo pode testar bem de ser ensinado, passe a sua experiência, como que a gente começou a testar de fato, né? Como que foi a nossa, como que a gente gostou de ser ensinado, o que de fato é importante testar, quais técnicas, ah, vamos testar a partição de equivalência, valor limite, parrise, ah, vamos fazer um mind map, entendeu? Assim, mostra para ele o que é mais adequado, como identificar esses testes, passe essa experiência, entendeu? É não simplesmente falar assim, ó, aqui ó, vai lá e testa, não, isso não funciona e não vai funcionar, mesma coisa o isolador falar assim para você, tá aqui ó, livro de Java, vai lá e programa, entrega uma API REST aqui para mim, e não vai funcionar, a gente sabe disso. E aqui, um outro ponto que é a questão do inspirador, então você tem que inspirar o time a ver o teste como valioso, né? Testar é divertido, por algum motivo todo mundo, tem muita gente de várias áreas aqui também, mas por algum motivo a gente escolheu eu testar, Que nem é o meu caso, quando eu fui começar a estagiar, lá em 2011, eu tinha opção, ou ser programador Java, ou trabalhar com teste de software. Eu gostava da faculdade desde, da faculdade de teste de software, que eu tinha lá na disciplina de engenharia de software, e eu sempre gostei de fazer esse trabalho, entendeu? Então, como a gente pode motivar o nosso time a pensar dessa forma também? como eu aprendi também, olhar o código e gostar também de codificar, porque a gente vê que o nosso, o tanto de portas que se abrem para a gente, não conseguem entender mais as coisas, a gente mostrar também essa visão só do lado do teste para os nossos colegas de trabalho. A emoção de encontrar um cenário obscuro é muito bom quando a gente vai, consegue identificar um cenário obscuro, e seria melhor ainda a gente conseguir prever que esses cenários obscuros não sejam gerados, entendeu? Isso é muito importante, e compartilhar as motivações porque a gente escolheu o CQA. Facilitador. Isso é muito importante também, né? Aí tem que facilitar também para o time que ele tenha ferramentas, não adianta falar assim, te ensinei aqui, mas, assim, quando você for entregar para mim esse endpoint, essa API aqui, esse CRUD, testa para mim, aí a gente sabe que a gente tem que montar um ambiente, tem que montar montar massa de dados, a gente sabe que isso é um processo demorável, então, por que a gente não vai e faz algo simples que disponibiliza para o time inteiro? Por exemplo, vou lá, crio uma collection no Postman, comito dentro do projeto, coloco lá, faço extração de token, tal, coloco as assertivas, disponibiliza ferramentas e facilidades para o time também poder ajudar a gente nessas tarefas, né? Então, assim, eu já estou disponibilizando ferramentas, preparando um ambiente, por exemplo, a gente, para trabalhar com quality assist, a gente também tem que evoluir algumas habilidades técnicas, depois lá na frente a gente vai falar disso, para bater um papo e tal, sobre a minha experiência, sobre esse cenário, como que, o que eu tive de feedback sobre o tema. Identificador de problemas, né? Então, tipo assim, a gente também tem que trabalhar as habilidades em identificar os problemas, tipo assim, não simplesmente fechar o olho, sabe que está com um problema ali, às vezes no ambiente, algum processo, então a gente tem autonomia também para ajudar, chegar junto com a M, tentar resolver, olhando muito para o lado da qualidade, para tentar deixar o nosso processo com mais qualidade, mais agilidade, entendeu? Que atém essas responsabilidades também. Que meus meninos falaram na pressa exterior, criar um fórum para levantar e discutir os problemas, por exemplo, na retrospectiva, levar quais são os pontos, falar o que realmente de fato está acontecendo, mas sempre com muito respeito, não ser arrogante, ah, aqui, está acontecendo esse problema, aqui, esse bug está se repetindo. Não, não é assim que funciona, entendeu? É a mesma coisa com o desenvolvedor apontar para a gente, mas como assim você não consegue subir a máquina do projeto, não consegue subir um container docker, como assim você não consegue debugar um código, entendeu? Isso, pensa por esse outro lado também, a gente tem que ter também esse feeling, né? Porque imagina só, a gente que automatiza enquanto que há também, a gente não gosta também quando a gente está fazendo uma automação, alguém fica apontando o dedo e fala assim, olha aí, nossa, que código ruim, nossa, está cheio de bug aqui, se eu executar o outro ambiente vai dar problema. Não, não é assim que funciona, né? Isso não é bom para ninguém e muito menos para a saúde do time, né? Expertise em teste é um ponto que é onde a gente é especialista, então a gente tem que passar esse conhecimento que a gente tem e unificar tudo o que nos torna especialista em teste, então a gente tem que passar isso para o time também para ele conseguir ajudar a gente com essas questões. Bacana, a gente então falou da, a gente falou de algumas soft skills juntamente com algumas técnicas que a gente pode levar para melhorar justamente esse cenário, agora vamos falar de técnicas em si dentro do fluxo de desenvolvimento que de fato vão ajudar tipo a identificação, prevenção de alguns problemas. aqui são algumas técnicas, né? Então, só para falar assim, o Quality Assistancy foi lá no, foi falado lá com o idealizador fosse em carne, né? Só que esse material mais robusto com técnicas, essas definições, é um trabalho que foi feito lá no, na Clayson, então essas técnicas foram geradas lá com a experiência deles, eles estão, primeira vez que eu ouvi falar do tema Quality Assistancy lá por um artigo que eu li, foi lá em 2010, uma apresentação que eu vi deles, então isso já vai fazer mais de 10 anos que eles estão implantando, então recentemente, recentemente faz 2, 3 anos atrás, eu vi essas técnicas aí e achei muito bacana e vamos entrar em cada uma dessas técnicas aqui, olhando para um processo de desenvolvimento, pensa num fluxo ágil aqui, né? A tarefa time to do, vai para dev, dev, doni, qa e doni. Se a gente pensar num fluxo sem o Quality Assistancy, a gente sabe, ah, tem uma task que eu estou trabalhando, ela passa e chega no QA, encontrei 5 bugs, a gente sabe que ele vai ficar parado ali dependendo da priorização, aí o cycle time vai ficando longo, lead time vai ficando longo e a gente sabe que não é produtivo para ninguém. Aí qual que é a proposta do Quality Assist em relação às técnicas, olhando para o fluxo de desenvolvimento aqui? Temos a primeira técnica que a gente vai trabalhar, que é o Plain Feedback, o que é o Plain Feedback? Plain Feedback, é, sabe reunião de Plain que todo time ágil tem, que trabalha com Scrum e tal? Então, nesse momento onde está sendo feito o Plain, está fazendo refinamento das atividades, o QA vai trabalhar como um questionador também, vai ser, ó, como que vai funcionar esse cenário aqui? e se a gente fazer tal fluxo aqui? E que se a gente integrar com outro sistema ali? Isso vai gerar algumas dúvidas? Então, o QA tem que perguntar como se fosse, como se fosse um curioso mesmo. Eu assisti até uma palestra, acho que o ano passado, o Demis falou isso, o QA tem que estar sempre perguntando, tem que estar sempre entendendo, entendendo o que está sendo feito para justamente gerar essas perguntas, porque o que pode acontecer nesse momento? Pode ser desmembrado novas tasks que não foram pensadas pela forma que a gente quer a PENSA, porque a gente tem uma visão um pouco diferente de acordo com nossas experiências de vida, né? De vida e, tipo, de carreira, né? Que a gente tem. E isso, o que acontece, faz também o time todo pensar, pô, como que, ah, não, está mapeado, mas como que o desenvolvedor pensa? Como que eu vou tratar aquele cenário ali? Aí, já coloca a pulguinha atrás da orelha dele, onde o que acontece? A gente está prevenindo que talvez um problema é o que o cara não ia pensar, o time não ia pensar, e a gente está fazendo esse trabalho e está reduzindo possíveis bugs que podem acontecer. E isso é muito bacana, né? E aí, quando chega na parte de desenvolvimento, entra uma outra técnica, chama pré-development test notes, né? Que eu chamo de test notes no dia a dia mesmo. O que consiste essa técnica? essa técnica consiste foi feito o refinamento da atividade? Os critérios de aceito estão ali, feitos pelo PM? Beleza. Quais cenários de teste eu iria fazer se eu estivesse lá na etapa de QA? Chega junto com o desenvolvedor e levanta esse cenário junto. O que vai ajudar? Na criação dos testes unitários, vai abrir os horizontes, vai ajudar também na prevenção de bugs, porque os cenários estão sendo levantados, já o desenvolvedor já vai pensar como que vai fazer para resolver. Então, vai ter ali todo um ciclo de teste, até mesmo depois que ele desenvolver essa task, ele pode fazer esses testes, entendeu? E ele vai estar testando junto quando estiver desenvolvendo também. Então, a gente vai estar contribuindo junto nessa etapa. E um outro ponto, depois que terminou o desenvolvimento, foi para a DevDone. Nessa etapa ainda não, foi para a Poco de review, tipo assim, está em DevDone, e tipo assim, DevDone, só que não está disponível ainda para a Code Review, porque aí já é uma outra história. Depois a gente vai entrar em mais detalhes, mas, por exemplo, o que a Developer Demo, o que é? Depois que a task foi desenvolvida, o que é feito? O desenvolvedor faz uma apresentação step by step mesmo, de código mesmo, falou assim, eu fiz a task X aqui, para aquele fluxo, eu fiz essa tratativa, eu estou utilizando aqui essas tratativas aqui para aquele cenário que você falou, aquela definição de negócio que ele está de aceito fazendo assim, assim, e durante, por experiência própria, durante o fluxo de apresentação, a gente, todo mundo, a gente sabe, quando a gente está fazendo uma apresentação, a gente sempre vê um errinho e tal, principalmente quando a gente vai fazer um sprint review e tal, e a gente sempre acontece, a gente vê uma coisinha ou outra, e a mesma coisa acontece nessa etapa de demo, então, o que acontece nesse momento? É feito correções que talvez o code review não pegasse, por exemplo, ah, se o nome de meta não está legal, ah, eu não gostei dessa tratativa aqui, coloquei um if a mais, eu poderia ter colocado uma anotação X, Y, ah, eu poderia ter colocado uma anotação aqui para a validação de e-mail, e tudo isso é pegado durante essa apresentação, então, é muito positivo e principalmente os bugs que são gerados nesse momento, o cara já está com a brent aberta, o desenvolvedor já está com a brent aberta, então, a probabilidade de ser feita a correção em simples é muito mais rápida, então, ali naquele momento mesmo já é feita a correção de forma rápida, o QA e o desenvolvedor já testa junto, então, não precisa estar lá em QA a atividade, achou o bug e volta lá para o to do, tem que ser priorizado ou não, não, aí já no dev demo ali a gente está pegando já esses cenários, aí claro, se pegou um cenário muito mais completo, se demanda muito tempo mais desenvolvimento, vai ser jogada a tarefa de backlog, o time vai decidir, mas é uma tarefa praticamente no meu dia a dia é a que mais shoot é feito, né, e nesse momento é feito algo muito importante, que o que há, e o desenvolvedor eles conversam e falam assim, cara, eu acho que a gente testou todos os cenários possíveis, de acordo com as técnicas que a gente foi trabalhando, porque o QA ele entra junto nesse cenário também para ajudar o desenvolvedor de forma mais orgânica, assim, a testar, tipo assim, quanto mais vai fazendo essa prática, mais o desenvolvedor vai ficando especialista em testes mesmo, e eles resolvem, vamos passar direto para a Doni ou você precisa realmente testar mais? se for uma teste muito complexa e teve alguns fluxos que não foram previstos durante o processo de desenvolvimento, aí vai para a QA onde a gente faz mais uma etapa de teste, a gente levanta outros casos de teste que nem essa etapa do teste pós-development de teste onde são gerados outros casos de teste, não tem aquele retrabalho de fazer os mesmos casos de teste, e isso tudo torna o processo mais ágil, então eu posso passar de Dev e Doni, claro que é o processo de Code Review, tem que passar para o Code Review, os testes foram feitos, mas tem o Code Review, feito que pode alterar o código ou não, mas o que a gente vê no dia a dia é que a maioria dos Code Review não tem impacto diretamente no negócio, são mais coisas pontuais mesmo, pela experiência que eu tenho de dia a dia mesmo, e foi uma preocupação até que a gente tinha quando a gente estava trabalhando com essa técnica, e então chegou, agora vamos passar para outra técnica que é uma mente que há, que quando o teste é muito complexo a gente pode fazer justamente esses testes, os outros testes, mas tudo isso, percebe que o teste está sendo picado, a mentalidade de teste está sendo passada por todo o fluxo, isso torna o fluxo mais ágil, conforme, claro, que o time vai se adaptando e tal, porque no início tem muita resistência, por conta que é uma quebra de paradigma e tal, da galera que já vem de um contexto mais tradicional e tal, e depois, uma técnica que a gente criou no time mesmo, que a gente viu que é muito importante, que é o pareto test case, pareto test case, porque a gente, nesse momento, a gente falou assim, o que de fato não foi automatizado ainda, a gente poderia automatizar esse cenário, a gente vai, cria uma testa e coloca no backlog e faz essa automação depois, então, aquele tempo também que a gente não tinha para fazer a automação das tarefas, a gente acaba tendo esse tempo disponível, porque a gente vai participando e delegando essas tarefas de teste pelo caminho, e quanto mais o time vai ficando treinado, mais isso vai fluindo com velocidade. E daqui, são, para quem depois pegar o material, eu estou detalhando especificamente o que é cada técnica e tal, com exemplos e tal, e vamos falar um pouquinho das métricas, então, em relação às métricas. Uma prática que o Quality Assistant faz é o Quality Health Check Monitor. O que a gente faz? A gente, prioritariamente, com o Chapter de QA, porque o Chapter de QA, num contexto a gente se reúne, e para definir estratégias que são cross-squad, como a gente vai fazer determinado tipo de teste, como que vai ser arquitetura de automação de teste, como que a gente vai trabalhar nossa estratégia de teste para testar determinados tipos de micro-serviço, como que a gente vai fazer a estruturação, gestão de incidências, temas que são cross-squad, a gente leva esse tema também, e o Quality Assistant, a gente faz um Health Check dos pontos principais. No meu dia a dia, no meu dia a dia, a gente faz praticamente 15 em 15 dias, a gente utiliza essas técnicas, justamente para saber se as técnicas e as habilidades que a gente falou anteriormente estão sendo aplicadas de forma correta. A gente vê e coloca um Health Check e a saúde dessas técnicas, a gente vê se ainda faz sentido aplicar essas técnicas, a gente vê se de fato está agregando valor e a gente olha as métricas, a gente está chegando no nosso objetivo, aqueles problemas que fez a gente implantar o Quality Assistant, eles estão sendo melhorados de fato? Então, a gente trabalha esses pontos lá no Chapter de QA. E junto com o time, a gente faz retrospectiva com a Squad, então a gente levanta esses pontos, a gente transforma tudo de uma forma muito positiva em várias retrospectivas, os pontos positivos da atuação do time é o Quality Assistant, justamente pela agilidade nas entregas, justamente pela diminuição de bugs. Para você ter noção, há algumas decisões que a gente tomou para implantar o Quality Assistant e a gente teve no mais de 51 bugs. Então, a gente precisa tomar, a gente precisa de uma solução que a gente consiga reduzir esse tipo de trabalho, porque isso tudo estava gerando muito trabalho, esforço e tal. Vamos implantar o Quality Assistant. No primeiro mês, a gente já teve uma redução de 51, a gente já caiu para 29 e mês a mês, a gente foi caindo, caindo e caindo, evoluindo e toda a retrospectiva a gente levantando esse tema, levantando essa bola, vendo o tanto que é importante. Levando também para as reuniões é Cross Squad, reuniões de engenharia como um todo, levando para todo mundo, falando assim, a gente está implantando, olha que legal, olha o que a gente está fazendo e tal, porque depende muito também do time que a gente está inserido. Às vezes, os desenvolvedores vão abraçar, junto com a AM, junto com o PM, e alguns outros vão criar resistência. Alguns times fazem só com um ou dois desenvolvedores, alguns times conseguem fazer com todos eles, porque não é um processo que a gente tem que impor, a gente tem que influenciar, entendeu? Por que a gente tem que fazer isso? Olha os resultados, olha aqui na Squat que a gente está fazendo isso 100%, olha os resultados, olha os nossos números, olha o tanto de liberdade que a gente está tendo e tal, olha como é bacana ter a cultura de qualidade, são pontos importantes que é levado em consideração nas métricas também. Questão dos resultados no cenário que a gente comentou, então, questão do gargalo de QA, diminuição drástica no gargalo de QA, isso foi nítido, lead time, sequel time também teve uma diminuição satisfatória, isso foi muito importante, alto número de bugs, diminuição satisfatória do número de bugs, vocês têm noção, acho que, lembra que eu falei que o ápice foi quando a gente atingiu 51 bugs num período de sprint e depois a gente foi, conseguiu aplicar o QA, a gente foi melhorando, melhorando, por exemplo, a gente está quase, a gente está praticamente no dia 20, e a gente tem três bugs na sprint toda, é uma evolução muito grande que a gente teve e a velocidade aumentou, a qualidade aumentou, os testes de aceito estão sendo feitos pelos stakeholders e, pelo menos, não estão sendo encontrados, então, tipo, está sendo muito positivo de fato. Eu vou trabalhar constantes também, deu uma caída, diminuição de bugs, por conta também da diminuição de bugs, por conta da sintonia do time também dividir essa responsabilidade da qualidade mesmo como um todo, sem tempo das atividades de teste, quando a gente está conseguindo dar vazão à atividade de teste na squad e cross-squad, né, a gente sabe que a gente tem que, não é simplesmente testar a nossa história, a nossa feature e passar para a gente, tem que pensar, pô, se essa história for alterada, como que eu vou garantir a regressão dela? Ah, quais cenários de teste eu garanto de fato a regressão do meu sistema? Se eu teria um microserviço, quais são suas dependências e quais testes, quais switch de teste eu tenho que executar? Ah, qual técnica de teste é mais adequada para esse tipo de serviço? Qual técnica de teste que eu preciso para testar um cático? São temas que são levados para o chapter de QA e todos eles demandam tempo, todos eles são temas complexos. Então, se a gente ficar gargalado naquela etapa de QA e só simplesmente passando teste para frente, a gente não consegue evoluir enquanto produto porque a gente vai disponibilizar um serviço que às vezes a gente não tem a confiança de jogar ele porque a gente não tem todos os gates para garantir isso. Por mais que a gente tenha teste unitário, teste integrado, teste de contrato, tipo, será que foram levantadas as melhores práticas? Então, tipo assim, a gente precisa desse tempo também para fazer esse tipo de trabalho. Os feedbacks importantes, né, que da implantação desse cenário real que eu trouxe para vocês. quer ter desenvolvido mais suas soft skills, né, que é um ponto importante que foi da palestra do Juliano que ele falou a questão do desenvolvimento dos soft skills. Então, aqui no Quadro de Assistência ele traz soft skills específicas que são para ser desenvolvidas para total sucesso, entendeu? Então, o QA tem toda uma responsabilidade de ele se formar enquanto essas habilidades para conseguir levar para todo o time e ser esse elo. Claro que o Ajaio está sempre do lado porque muitas dessas atividades o Ajaio Master ele é encunhado de fazer, tipo assim, mas o QA ali do lado com um olhar mais amplo para a qualidade, isso é muito importante. Um outro ponto também, desenvolver hard skills sendo mais técnico. porque o que acontece? Muitas das etapas você tem que ter um contato com o código, por exemplo, você tem que entender às vezes como que funciona uma API REST, entendeu? Como que funciona? Ah, eu tenho que ter os meus resources, eu tenho que ter o meu service, eu tenho que ter o meu repository, eu tenho que ter meus modelos, as entidades, né? Então, como que funciona? Então, tipo assim, por acompanhar esse processo você vai também fazendo algumas perguntas pontuais que o desenvolvedor ele tem que te responder como que ele fez para tratar aquele determinado fluxo. Então, quanto mais técnico for melhor para fazer esse processo. Isso na minha forma de olhar, por exemplo, na minha experiência no dia a dia, né? E questão de ambiente também, porque como facilitador tem que prover ferramentas, massa de dados, ah, vou fazer uma, foi alterada determinada feature. como que eu vou fazer para garantir uma regressão automatizada? Então, eu preciso de massa de dados, eu preciso fazer esse gerenciamento, eu preciso garantir que os testes sejam rodados em três ambientes específicos, como que eu vou fazer para organizar minhas suítes? Então, tipo assim, isso tudo é muito técnico, entendeu? Então, e questão também de técnicas, né? Que é muito importante que a gente não envolve nem necessariamente tanto código, mas técnicas de teste. a gente precisa saber de fato o que de fato o QA tem que fazer. Ah, o QA tem que ser especialista em determinada ferramenta. Não, o QA tem que ele tem que saber como que ele vai fazer a garantia da qualidade como um todo, como ele vai desenvolver estratégias, ele tem que entender como funciona o teste unitário, tem que entender como funciona o teste integrado, porque o que acontece, foi imputada essas necessidades que tem que ter teste unitário, tem que ter teste integrado, teste de contrato, mas qual que são as melhores práticas? Como que de fato deve ser feito? Ah, do jeito que a gente está fazendo está certo? Entendeu? Será que o partner que a gente utiliza é o melhor? É para fazer automação, por exemplo? Ah, qual que é o melhor tipo de teste unitário? Ah, para determinado tipo de recurso, entendeu? Ah, é melhor solidário, é melhor o isolado, entendeu? Tipo assim, algumas coisas assim, você necessariamente não precisa fazer e ter menos skills que o desenvolvedor, mas você precisa entender para ajudar soluções. Ah, vou fazer um teste, por exemplo, de performance, ajuda do desenvolvedor para ir do DevOps para fazer acompanhamento de métricas e tal, mas e as técnicas? Como de fato a técnica de performance, estresse, carga, isso que ele tem que facilitar também para o time, então é onde entra a questão dos hard skills. E também entender que o processo todo é gradual, é um esforço, então a gente tem que entender que não é simplesmente eu chegar a quality assist esse aqui, chegar com o livro e falar assim, ó, vamos implantar isso aqui, galera, todas essas etapas, não, vamos uma por uma, vamos, qual que de fato fica mais fácil de implantar nesse momento? Como que eu consigo otimizar o time? Como eu consigo deixar mais orgânico essa implantação? Como eu consigo deixar melhor para o time, entendeu? Pensando na saúde do time, pensando, não adianta eu colocar um monte de prática e, tipo assim, não fazer sentido o time não estar preparado para isso que meu lead time, meu single time vai aumentar, tipo assim, e outra coisa importante também, e que essas etapas elas não são limitantes, ah, tem que esperar o, que antes que o code review, então o cara não pode mandar para o code review se não tivesse feito o assist, não, se não deu tempo de fazer, não faz, depois, às vezes, depois que passou o code review ou está sendo feito o code review, pode ser feito esse trabalho do assist. A ideia é, tipo, é deixar o mais natural possível e conforme o time for ganhando maturidade, a gente vai passando o processo. Por exemplo, no meu dia a dia, a gente não aplica todas essas técnicas que a gente comentou, todas as habilidades estão 100% maduras, não, a gente está indo no nosso tempo, só que a gente viu que está tendo evolução e a gente está vendo que aos poucos a gente consegue colocar cada uma dessas técnicas. E no início, resistência à mudança, porque o que a gente pensa olhando, ouvindo tudo isso, assim, não, mas você está colocando mais complexidade no fluxo, você está passando os testes que eram feitos na etapa de QA, na etapa de desenvolvimento, então, teoricamente, você está mudando o lugar, não, a gente mostrou que é gradual, a gente vai mostrando, vai vendo, vai colhendo métricas, vendo as evoluções e vai conseguindo medir, de fato, essa evolução. Aqui, o case de sucesso, de onde que o case de sucesso é bem documentado, eles falam sobre, palestras sobre isso, que é na Clayson, que eles começaram a falar do tema 10 anos atrás, hoje, eu não sei se está, se ainda está assim, se foi atualizado o quadro, mas que eles disponibilizaram lá no artigo deles, que eles têm 6, que aspas, 60 engenheiros, e, tipo assim, a gente olha para isso, nossa, isso daí vai gerar um gargalo, só que eles estão tão maduros enquanto isso, porque eles estão trabalhando nisso há anos, que eles conseguem, que eles conseguem dar realmente vazão, então, que a Alie passa, tipo assim, ser um pouco desvinculado do teste, e pensar mais um contexto de qualidade como um todo, e passar a responsabilidade de teste para todo o time. E, questão, algo importante, que 5 anos, tempo em implantação total. Uma squad levou 5 anos para, que eu, de acordo com o artigo, para implantar todas as técnicas, que nem eu tinha comentado anteriormente, não adianta jogar tudo, todas essas técnicas e tal, que não vai dar certo, a gente precisa amadurecer e ir fazendo aos poucos e tal, e nem todos os times usam da mesma forma. Lá dentro da atliência, que eles são os que, é o que exige sucesso sobre o quality assist, lá mesmo, alguns times ainda estão, estão começando a realizar esse trabalho, entendeu? Depende tudo do contexto, depende tudo da metodologia, depende qual, tipo, de arquitetura envolvida, tem várias verticais, Tipo assim, não é simplesmente uma receita de bolo faz isso daqui que vai dar certo. Por exemplo, trabalho como, que é a CNN engineer num projeto, onde eu faço todas essas etapas, só que em um outro projeto, que é cascata, eu trabalho como especialista, fazendo estratégia de teste, planos e tal, levantando essas métricas, vendo como está em produção, os números e tal, a gente está tentando implantar, só que é um contexto diferente e a metodologia do quality assist, ele se encaixa muito melhor num contexto que ele é mais, num contexto que ele é ágil, né? O tradicional acaba que, é aquele ciclo mais fechado, então, tem que, às vezes, pensar em modelar, fazer um modelo no qual se encaixa num contexto mais cascato. Perguntas? Fala, Tiago. Apresentação espetacular aí, não sou eu que estou falando, é a galera que está comentando aqui, está todo mundo falando muito bem dessa apresentação. tem gente aqui até falando que vai copiar partes da sua apresentação e vai te dar o crédito lá para um trabalho que estão fazendo para a empresa lá. Tem muita pergunta aqui, eu não sei como a gente está de tempo, a próxima apresentação já está em cima da hora, cara. Eu te convido a responder aí, a interagir aí com a galera no chat, para que eu possa já chamar o Marcos para não atrasar o tempo dele também, mas foi, cara, sensacional, vamos bater um papo aí depois, nos próximos dias aí, foi muito legal a apresentação, sem dúvida, esse seu tema aí, a gente poderia ficar umas quatro horas ou mais aqui falando dele, muito bacana, você tocou em vários pontos aí, e um dos primeiros que você começou falando, que eu achei bacana, foi o fato de, o QA não sabe coisas de desenvolvimento, e o desenvolvedor não sabe técnicas de QA, e esse trabalho junto, principalmente para a galera que ainda não automatiza tudo, fazer essa troca com o desenvolvedor é muito importante para ir ganhando ali o conhecimento de lógica de programação, de entender dos frameworks e linguagens que estão sendo utilizadas, e ir fazendo essa troca, vai passando aí o mindset de QA para o Dev, e vai captando aí todas as informações que tem do Dev, eu achei, logo no começo, essa informação, eu acho ela muito importante, não que o restante do conteúdo não seja sensacional, mas essa questão do mindset e essa troca é muito rica, eu aprendo muito com essa troca, porque você até comentou que a gente tinha falado na apresentação anterior sobre alguns pontos, e essa troca é muito rica e traz bastante aprendizado para ambos os lados, e consequentemente para toda a equipe e o projeto que a gente está trabalhando, cara, parabéns, muito bacana a apresentação. Bacana, só falar um pouquinho, muito do conteúdo dessas experiências também, eu adquiri com as suas palestras, você deu, eu lembro, tipo assim, o ano passado eu acompanhei duas que eu achei muito interessante, qual que é o mindset do QA, que foi, tinha uma galera na sala e tal, e uma também que você fez junto com o Bruno, que trabalha junto com você, falando justamente desses temas e tal, e foi onde eu fui tirando alguns mindsets e tal, e eu acho que foi muito bacana, tipo assim, é legal que um tema foi complementando o outro, que nem o Juliano estava falando também, você estava comentando, e foi criando uma narrativa e eu acho que, eu estou vendo assim que a próxima palestra também vai incrementar e eu acho que está muito bacana. Beleza, cara, obrigado pelo feedback aí, e, meu, cara, tem muita, muita, muita pergunta para você aqui, cara, muito elogio, parabéns pela sua palestra, a galera, tem gente aqui falando que valeu o dia de estar aqui para ter a sua apresentação, dá uma interagida aqui com a galera, que foi muito bacana a apresentação, e tem muito, muito, muito mensagem aqui no chat para você, cara, obrigado por ter participado e a gente volta a se falar depois aí, beleza? Fechou então, valeu, obrigado. Abraço, cara, tchau, tchau. Tchau.